Segue com o João Vitor Teófilo trazendo informação, lembrando, estamos já já, né? Vamos estar ao vivo, vamos estar ao vivo direto do CPEC aqui em Buenos Aires, no Hilton Hotel. As atividades devem começar por volta das 10 da manhã. Lara Trump, que é nora do presidente Donald Trump, é convidada, deve ser a primeira a palestrar. Por volta de 11h45 da manhã, teremos uma fala gravada, gravada, porque não pode deixar o país. Aliás, ontem foi assunto, João, não sei se você separou aí, o presidente Bolsonaro que não conseguiu ir ao velório e enterro da mãe do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. A primeira-dama eterna, a primeira-dama Michele Bolsonaro, foi representando o Jair Messias Bolsonaro para a Mogi das Cruzes, ali na Grande São Paulo, para poder então dar um abraço fraternal ao Valdemar, que perdeu ontem a sua mãe. Pois não, João? Eu estava até respondendo aqui, foi bom você tocar no assunto, eu estava respondendo uma jornalista da Jovem Pan, mas também trabalha na Folha de São Paulo. Ela fez uma publicação aqui no X, há pouco inclusive, disse que Bolsonaro não queria ir ao enterro da mãe de Valdemar, queria que Alexandre de Moraes o impedisse de ir. Como o ministro autorizou, Bolsonaro não foi. Isso não é verdade, eu respondi aqui nas minhas redes sociais, coloquei que é mentira. Bolsonaro foi autorizado, mas não foi porque Moraes liberou essa decisão às duas da tarde e o velório em Mogi das Cruzes terminava às quatro da tarde. Ou seja, até chegar na cidade não daria tempo. Estava desconstruindo aqui essa narrativa que já estão querendo criar também, Pitoli. Olá, Silvio. Acho que é importante a gente tratar desse assunto, porque a gente está tratando maldade. Maldade, ontem a gente fez uma campanha aqui na Uri Verde, aliás, Edson, acho que a gente pode até resgatar, porque é o momento em que a dona Michele Bolsonaro estava embarcando para São Paulo para participar do velório e do enterro da mãe do Valdemar da Costa Neto. Só me dá um ok aqui no WhatsApp, Edson, porque a gente fez uma campanha ontem para ajudar o Instituto Culinária Social, projeto apoiado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. E ontem era necessário uma arrecadação, nós conseguimos concluir a arrecadação de algo em torno de 28 mil reais rapidinho, ali por volta das 10h30, 10h40 da manhã, a gente já tinha liquidado a fatura. E aí a dona Michele Bolsonaro mandou um vídeo para a gente, em agradecimento, e no momento do embarque, isso era por volta de 11h30, 11h40 da manhã. Está na mão aí, Edson? Perfeito. Ontem, por volta de 11h30, 11h40 da manhã, a dona Michele Bolsonaro estava no aeroporto em Brasília, embarcando para São Paulo, e São Paulo se descer em Barulhos, tudo bem, meio caminho andado, porque dali já pode pegar Dutra, Ailton Sena e seguir para a Mogi das Cruzes. Para quem conhece, está no caminho. Aliás, no contra-fluxo, inclusive, dependendo do horário. Mas, se pousar em Congonhas, duas horas e pouco para chegar em Mogi. E aí, Silvio, eu não estou exagerando, né? Não, é isso aí. É isso aí. Então, veja, 11h30 da manhã, 11h40, a dona Michele embarcava para São Paulo. Acho que esse vídeo está na mão, Edson. Então, aperta o play, Edson. A Vitória e Michele Bolsonaro passando aqui para te agradecer e a todos os ouvintes que participaram na campanha que você lançou para ajudar esse projeto transformador, que é o Cozinha Social, ali no Estrutural, aqui no Distrito Federal. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Que abençoe a todos que plantaram essa semente nesse projeto que vai transformar vidas. Um projeto que leva o alimento espiritual e físico. Um projeto que vai capacitar as pessoas mais vulneráveis a terem autonomia financeira e transformar suas vidas. Que Deus os abençoe. Muito obrigada por esse coração solidário. Estamos indo agora participar do sepultamento da mãezinha do nosso querido presidente Valdemar. Então, que vocês estejam em oração por ele e por sua família. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Beijos. Obrigado, dona Michele Bolsonaro, ontem agradecendo a campanha, mas eu fiz questão de resgatar o vídeo por conta desse momento. Ela estava embarcando e eu recebi isso aí, era 11h30, 11h40 da manhã de ontem. O que mostra, Olavo, que a autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes às 13h56, que foi esse o horário exato, inviabilizou a ida do presidente Bolsonaro para um momento de dor. Momento de dor, momento de despedida, Olavo. Essa maldade tem fim? Ela faleceu aos 99 anos e Bolsonaro não pôde ir impedir do que foi no mundo dos fatos. Existe, no direito nós somos acostumados a tratar, existe o mundo jurídico e existe o mundo dos fatos. A concessão, a autorização, no horário que você mencionou, é uma negativa, porque no mundo dos fatos, inviabilizou o mundo dos fatos onde nós vivemos. Inviabilizou materialmente a ida até o local. Pitoli, Pitoli, amigo Silvio, amigo João, narrativas. O que são narrativas? A matéria, a fala, a versão dizendo que Bolsonaro desistiu, estava no estado de São Paulo. Desculpa, vou citar. Se não puder, você me fala. No estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, na CNN. Mas não é muita coincidência? Muita coincidência é uma imprensa visivelmente militante, visivelmente um pouco descomprometida, aparentemente descomprometida com a verdade. O reflexo, então, que se nós podemos concluir dessa autorização tardia, que é uma negativa. Mas uma negativa que impede, baseada numa maldade, né? Numa maldade que é histórica, que tem acontecido historicamente por parte da Justiça. Desculpa, não posso esquecer, Pitoli, como você está na Argentina, não podemos ouvidar de que, ao impedimento de Bolsonaro conversar com o presidente do PL nas eleições municipais, sendo Bolsonaro um dos principais articuladores, a representatividade política de Bolsonaro, atuou, serviu para atrapalhar o processo eleitoral, numa nítida intervenção do judiciário no processo eleitoral. Essa negativa, vamos assim, maquiada de participar do velório da mãe de Valdemar de Costa Neto, é mais uma atitude muito semelhante a essa anterior que eu disse. Silvio, eu passo para você, diante dessa maldade, um sim que valeu como um não e a narrativa da imprensa, mais uma vez, Silvio. Pois bem, eu acho que o doutor Olavo resumiu muito bem, trouxe um comentário muito completo com todos os pontos dessa história. Bom, um sim que era um não e o absurdo de ter de pedir para ir a um velório. Porque nós estamos falando de um ex-presidente da república, que é o maior cabo eleitoral do Brasil, e isso se comprovou em matemática, é aritmética, é só olhar para o resultado das eleições municipais que aconteceram agora, e o presidente do PL, do partido que o presidente Jair Bolsonaro segue filiado. O resultado das urnas provou que por onde o presidente Jair Bolsonaro passou, em todas as regiões do Brasil, inclusive no Nordeste, onde a própria imprensa passou o tempo inteiro com pesquisas forjadas, com narrativas empoeiradas, dizendo que era um reduto eleitoral da esquerda, a resistência da esquerda no Brasil. Tudo isso caiu por terra. O PL foi um dos vencedores dessa eleição, e pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Arrastava multidões na campanha eleitoral. Com voo de carreira, hein? Detalhe, com voo de carreira. Não estava escondido em avião da Força Aérea Brasileira, com deslocamentos em helicópteros, não. Aí você tem a figura do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto já teve problemas na justiça no passado. Quando o PL virou PR depois, inclusive na época do Mensalão, ação penal 470, Valdemar Costa Neto já foi preso. Mas o Valdemar Costa Neto não poder conversar com o principal líder do partido dele por uma narrativa de que havia uma conspiração de golpe e por aí vai, isso não para em pé. O brasileiro sabe que essa história não para em pé. Isso foi uma tentativa de, mais uma vez, macular o certame. Mais uma vez, desestabilizar as eleições. E deu água, como a gente diz. Deu em nada. Não adiantou. Então, eu acho que os fatos são teimosos, Pitoli. As coisas se impõem. Não adianta a jornalista aparecer dizendo Bolsonaro não queria ir, ele queria culpar o Alexandre de Moraes. Isso é papel de assessoria de imprensa. Começa por aí. E segundo, esse pessoal está envelhecendo mal porque eles estão fazendo jornalismo para eles. Eles não perceberam ainda que eles estão dentro de uma bolha, que a população não pensa assim. E a maior resposta que a população deu foi, de novo, com aritmética, foi com voto. A esquerda saiu derrotada nessas eleições. O PT, o partido dessa turma, hoje é um partido minguado, com 252 prefeituras. No maior colégio eleitoral do Brasil, que responde pelo maior contingente de votos do Brasil, o PT fez quatro prefeituras pequenas. Então, eu acho que a resposta vem dessa forma. Mas eles vão continuar vivendo nessa bolha, fazendo jornalismo para o coleguinha. O PT, o PT, o PT, o PT, o PT.